Nos finais de semana, muitas pessoas saem à noite para se divertir. Após combinar com os amigos, entram em seus carros e vão para a rua. Alguns dirigem com atenção. Outros mandam mensagens para saber se os amigos já chegaram. Alguns não tiram os olhos da estrada. Outros recebem fotos dos amigos que já chegaram. Alguns veem o carro da frente parar. Outros não. 90% dos acidentes de trânsito são causados pelos condutores. Não use o celular ao volante. Uma campanha do governo de Santa Catarina. Outros de trânsito são causados pelos condutores.